Fala pessoal, Danilo Millen aqui e este é mais um episódio do nosso podcast e canal de rumenologia. Assunto de hoje, cinética ruminal, assunto demais de importante para todos os apaixonados pelo universo do rumen. Bom, antes de tudo, da gente começar a conversar de cinética ruminal, a gente tem que ver como que um alimento degrada ou não dentro do rumen. Rapidamente, para quem está assistindo no YouTube, eu coloquei um slide aqui em que o alimento adentra o rumen e uma parte desse alimento é degradado e outra parte não. Ou seja, a parte que não degradou passa pelo orifício reticulomasal e vai chegar na parte de baixo do trato digestivo nos intestinos. Ou seja, o alimento tem apenas duas opções para deixar o rumen. Ou ele vai ser degradado e posteriormente fermentado a proteína microbiana e ácidos graxos de cadeia curta, como a gente já viu em outros episódios aqui desse canal e desse podcast. Tá certo? E o alimento que não for degradado, por algum motivo, ele não foi degradado, ele passou pelo rumen inerte, sem degradar, ele vai chegar até o intestino. Bom, então o alimento ou ele degrada ou ele não degrada dentro do rumen, tá certo? E isso parece simples, mas isso leva a gente a uma equação que eu estou mostrando aqui para vocês, né? A equação da taxa de desaparecimento, a qual está em função da taxa de passagem mais a taxa de degradação. Ou seja, a gente chama isso de KT igual a KD mais KP. Ou seja, o KT é a nossa taxa de desaparecimento, o KD é a nossa taxa de degradação e o KP é a nossa taxa de passagem. Simplesmente essa equação, ela resume o que eu disse anteriormente, né? Ou seja, um alimento só tem a opção de sair do rumen por degradação ou por passagem. Vamos manter isso em mente enquanto a gente prossegue aqui com o nosso episódio de cinética ruminal. Bom, para a gente começar então a conversar de cinética, eu tenho que explicar para vocês o conceito de volume ruminal. Volume ruminal não diz respeito somente à capacidade em litros do rumen, tá certo? Ele diz respeito à capacidade de preenchimento ruminal. Então, por exemplo, um animal que está no pasto, está comendo só forragem, tá ok? Provavelmente ele vai ter um rumen muito mais preenchido, muito mais cheio, tá ok? Do que um animal, por exemplo, que está no confinamento, comendo uma parte de ração e uma parte de forragem. Mas o que isso tem a ver com cinética? Bom, é bem provável, é bem provável, na verdade, que a quantidade de nutrientes e de matéria seca no rumen do animal que está confinado seja maior, muitas vezes, o dobro do que do animal que está no pasto. Mesmo com um volume ruminal menor, tá certo? Porque, como o próprio nome diz, a ração ou os ingredientes concentrados, eles estão concentrados, ou seja, ele tem uma maior quantidade de energia num menor espaço, tá ok? É aquela mesma história, né? Fala assim, vamos colocar... Tenta visualizar uma tonelada de milho e uma tonelada de pasto fresco picado. Com certeza, uma tonelada de pasto fresco picado vai ocupar muito mais espaço, né? Em qualquer lugar que você colocar ele, tá certo? Do que uma tonelada de milho. Uma tonelada de milho é praticamente aí 20 sacos de milho, né? Tá ok? Que pode colocar num cantinho de uma sala, tá certo? Bom, então, o que eu quero dizer com isso? O volume ruminal, ele dita, na verdade, o que vai acontecer lá dentro do rumen em termos de taxa de degradação e passagem. Mas como que isso acontece, né? Então, ou seja, o animal que tá no pasto, ele, como, obviamente, como eu já disse, né? O alimento que ele consome, a forragem, vai ocupar um volume maior dentro do rumen. O que que essa forragem faz? Essa forragem, por ocupar um volume maior, ela vai fazer uma pressão na parede ruminal de dentro pra fora. Ou seja, ela vai pressionar, ela vai tentar distender a parede ruminal. A parede ruminal, em resposta a isso, vai fazer uma pressão de fora pra dentro, tá certo? Então, a forragem, né? O volume ruminal maior faz com que tenha uma pressão de dentro pra fora. Ela vai tentar distender o rumen, né? O que é excelente, por exemplo, no caso dos bezerros e das bezerras. O que que a parede ruminal faz? Ela vai fazer uma pressão de fora pra dentro. E essa pressão de fora pra dentro, o que é? É simplesmente a nossa famosa motilidade ruminal. Ou seja, a partir da hora que tem mais pressão de dentro pra fora, a gente vai ter mais pressão de fora pra dentro. Ou seja, vai ter mais motilidade ruminal. E, consequentemente, se a gente tem mais motilidade ruminal, a gente tem mais ruminação. O alimento volta mais vezes pra boca. E também, a motilidade, o que que ela vai fazer? Ela vai espremer o rumen, né? A cada onda de contração que dá ali, o rumen é espremido. Tá ok? E aí, quem tem tamanho pra passar pelo orifício reticulomasal, vai passar. Ou seja, líquido, partículas pequenas que já tem tamanho pra passar, e, obviamente, os micro-organismos. Tá ok, gente? Então, ou seja, um volume ruminal aumentado, ou seja, o animal que come muita forragem, vai fazer o quê? Vai fazer com que tenha uma maior motilidade, vai fazer uma pressão na parede ruminal. Essa motilidade vai aumentar, e, consequentemente, vai aumentar a ruminação, o que é bom, mas também vai aumentar a taxa de passagem. Tanto de líquido, quanto de sólidos, que tem tamanho pra passar. Tá certo? Ou seja, o tempo de retenção de líquido dentro do rumen, ou o tempo de retenção de partículas pequenas, vai ser menor. Vai ter menos chance de degradar essa partícula. Outra coisa, a taxa de passagem aumentada, nesse caso, imagina você, se você fosse uma bactéria lá no rumen. Nessa taxa de passagem estiver aumentada, você vai conseguir permanecer lá dentro do rumen em menos tempo. Você vai conseguir se multiplicar menos vezes. Tá? Então, se a taxa de passagem estiver acelerada, vai passar muita bactéria pros intestinos, o que, em parte, é bom também, porque a proteína microbiana tem alto valor biológico. Mas, a otimização, a maximização da população bacteriana dentro do rumen vai ser menor, porque vai estar sempre renovando. Tem um turnover muito grande. Tá certo, gente? O contrário também é verdadeiro em relação ao volume ruminal. Se você tiver um animal no confinamento, o volume ruminal provavelmente vai ser menor. Consequentemente, menor pressão na parede. A parede faz menos pressão também, de fora pra dentro. Tem menos motilidade, tem menos ruminação, o que é típico no animal confinado, comparado com o animal em pasto. E o alimento fica mais tempo dentro do rumen, tanto líquido quanto sólido, submetido à degradação e consequente fermentação. Tá ok? Então, num animal que tem volume ruminal maior, a gente tem uma maior taxa de passagem e, consequentemente, uma menor taxa de degradação. Quando a gente tem um volume ruminal menor, no caso do animal confinado, que come mais ração, a gente tem uma taxa de passagem menor e, em virtude disso, uma taxa de degradação, então, um KD maior. Pra exemplificar tudo isso, esse sobe, desce, KD, KP, eu vou dar dois exemplos pra vocês nos próximos dois slides. Bom, aqui a gente tem um slide muito legal, vou projetar pra vocês, pra quem tá assistindo aqui no YouTube. Então, a gente tem aqui, pensa na dieta do volume 1, que é uma dieta de 85% de concentrado. Ela ocupa um espaço menor dentro do rumen, comparado com a dieta do volume 3, que é 0% de concentrado, ou seja, 100% de forragem. Tá ok? Ou seja, a dieta que ocupa mais espaço, faz mais pressão em torno da parede do rumen como um todo, a parede responde com a maior motilidade, maior ruminação e também com maior taxa de passagem. O que não ocorre, por exemplo, na dieta de 85% de concentrado. Tá ok? Aonde vai ter menos pressão, menos motilidade, consequentemente, menos ruminação. Isso é super importante pro nutricionista, pro cara que vai ajustar as dietas lá pro ruminante, no seguinte sentido, né? Se você tem uma taxa de passagem muito aumentada, uma taxa de passagem alta, e você decide suplementar, por exemplo, grãos de milho. Tá ok? Grão de milho processado lá de alguma forma no pasto, por exemplo, pro animal. Se você já sabe que a taxa de passagem tá acelerada, como que você vai processar esse milho? Você só vai quebrar ele ou vai processar ele de forma fina? Fubá, né? Um pouquinho acima de fubá. Provavelmente, você vai querer processar ele o máximo que der. Ou fubá, né? Ou na menor peneira que você tiver aí, né? De diâmetro. Tá ok? Exatamente porque você já sabe que aquele alimento vai ficar menos tempo dentro do rumo e submetido à fermentação. Então, já que ele vai ficar menos tempo, você tem que aumentar a superfície de contato dos micro-organismos pra que ele seja realmente degradado, ok? E aproveitado pela microbiota. Outra coisa que é legal de conversar, então, nesse sentido, né? Antes do próximo exemplo, que eu vou comparar bovinos de corte com leite, o que faz aumentar o volume ruminal, então? Pra gente saber, né? Ah, tem como eu medir, usar algum aparelho pra medir a taxa de passagem, o volume ruminal? Infelizmente, na prática, no campo, não tem. Mas o que pode levar você a concluir que o volume ruminal tá alto e, consequentemente, a taxa de passagem alta? O animal que come mais volumoso ou que come muito volumoso ou que tá num sistema basicamente em pasto e o animal que tem maior consumo. Por exemplo, vacas de leite, em produção, comem muito mais que bovinos de corte, tanto no pasto quanto no confinamento. Uma vaca de leite, você já chega a comer aí 4%, 4,2% do peso vivo. Enquanto com bovino de corte aí, come 2% do peso vivo, no máximo aí no pasto, né? Se o pasto estiver muito bom, no confinamento vai comer 2,4%, 2,5% do peso vivo. Isso muda toda a forma, toda a dinâmica da cinética ruminal. Tá ok? Bom, então comparando os bovinos de corte com os bovinos de leite, né? Com as vacas de leite aí, né? Como eu já tinha prometido. Vamos imaginar que a gente tem um milho, o mesmo grão de milho. Se eu tivesse dois rumens artificiais aí, né? Um de bovino de corte e outro de uma vaca de leite. E eu pegasse e colocasse o mesmo grão de milho no rumen dos dois, né? Como eu já disse que o bovino de corte come aí 2,4%, 2,5% do peso vivo. E a vaca de leite come aí 4% do peso vivo. E ainda a vaca de leite tem mais um agravante pra taxa de passagem, porque além de ela comer mais, a dieta das vacas tem normalmente mais ingredientes volumosos, exatamente pra produzir acetato e manter gordura do leite. Tá ok? Bom, então a vaca reúne os dois fatores que aumentam o volume ruminal. Então, obviamente, que a taxa de passagem numa vaca de leite vai ser muito mais acelerada. Então, se eu jogar o grãozinho de milho lá, um dentro do rumen, o mesmo grão dentro do rumen da vaca e do rumen do boi, provavelmente no rumen da vaca esse milho vai degradar menos, vai produzir menos ácido, vai gerar menos proteína microbiana, porque o tempo de retenção é menor. Tá certo, gente? Bom, pontos a se considerar aqui quando a gente fala de cinética. Tudo isso que eu falei até agora é em relação à dieta total, tá? O volumoso, que é o que dá o volume, dentro do rumen, como o próprio nome diz, ele é o motor de todo o sistema, de toda essa dinâmica de cinética ruminal. Então, como que acontece? Tudo que eu tô falando, quando aumenta o volume ruminal, aumenta a taxa de passagem, diminui a taxa de degradação, tudo isso tá acontecendo num ponto de referência, né, quando a gente tá tomando como referência a dieta total, tá? Ou seja, eu coloquei um volumoso na dieta lá, ruim, por exemplo, toquei um volumoso ruim, um bagaço de cana ruim, muito ruim, 33% de NDT, 85% de FDN, um negócio super ruim. Então, eu coloquei lá dentro do rumen, numa taxa de inclusão maior ainda, né, então, o que que vai acontecer? Ele vai causar um volume ruminal maior, a parede ruminal vai responder, maior motilidade, por exemplo, vai espremer o rumen, como a gente já conversou, e aí os outros ingredientes que estão na dieta, não o bagaço de cana que eu dei como exemplo, os outros ingredientes que estão na dieta vão ter um potencial de ficar menos tempo lá dentro do rumen. Por quê? Porque o bagaço que tá acelerando o negócio, que tá acelerando a passagem. Tá ok? Ou seja, aumenta a taxa de passagem dos outros ingredientes e nutrientes que estão ali. Então, aumentou o volumoso ruim, aumentou o volume ruminal, aumentou a taxa de passagem, diminuiu a taxa de degradação dos outros ingredientes. Tá ok? Então, tudo que eu falei em relação à dieta total. O que que o pessoal confunde? É normal os alunos da graduação, principalmente, eles confundem esse conceito, porque muitas vezes eles pensam no ingrediente separado. Vamos pensar separado agora no mesmo bagaço. Eu peguei, aumentei a quantidade de bagaço na dieta e ainda coloquei um bagaço ruim. O que que vai acontecer com esse bagaço? Esse bagaço, ele vai ter uma taxa de degradação menor, porque agora a qualidade dele caiu. Se degradar, né? Ou seja, ele vai ter uma taxa de degradação menor ou próximo a zero e uma taxa de passagem menor ainda. Tá ok? Porque agora eu aumentei a quantidade de bagaço e ele tem pior qualidade. Ou seja, vai demorar muito para degradar. Vai demorar muito para ele sair do rumen. Ou seja, nesse caso, o mesmo bagaço de cana, né? Que aumentou a taxa de passagem e diminuiu a degradação dos outros ingredientes da dieta, quando a gente toma, leva em consideração só o ingrediente separado, tá certo? O bagaço, no caso, a taxa de, tanto a taxa de passagem quanto a de degradação vai diminuir. Tá ok, pessoal? Outro ponto também é o seguinte, né? Se a dieta estiver muito pesada e o pH do rumen cair, por exemplo, a níveis abaixo de 5.7, 5.6, né? Provavelmente também a gente vai ter uma queda não só de taxa de degradação, mas também de passagem, porque o rumen praticamente vai entrar, vai dar uma parada ruminal, né? Porque vai morrer muito o micro-organismo, vai diminuir a taxa de degradação e aí vai demorar mais para os ingredientes saírem dali. Tá ok? Se você gostou desse episódio, deixa lá o seu comentário no nosso canal do YouTube, vai ser um prazer falar com vocês. Um abraço!